É a nova geração da putaria É o Pierre, é o Sete Belo E essas mulher por aí, tão tudo com a xoxota apimentada Não quer saber de compromisso Fica com um, fica com outro Não quer mais aliança, não quer saber de namoro Teu coração gelado, é xereca pegando fogo Teu coração gelado, é xereca pegando fogo Uzu, cê tá apimentada, das piranha aqui do bom Toma cuidado com essa mulher Ela é bandida e ela é treinada Tá com o coração gelado e caixota apimentada Tá com o coração gelado e caixota apimentada Tá com o coração gelado e caixota apimentada Tá pegando fogo É a nova geração da putaria É o Pierre, é o Sete Belo E essas mulher por aí, tão tudo com a xoxota apimentada Não quer saber de compromisso Fica com um, fica com outro Não quer mais aliança, não quer saber de namoro Teu coração gelado, é xereca pegando fogo Uzu, cê tá apimentada, das piranha aqui do bom Uzu, cê tá apimentada, das piranha aqui do bom Uzu, cê tá apimentada, das piranha aqui do bom Toma cuidado com essa mulher Ela é bandida e ela é treinada Tá com o coração gelado e caixota apimentada Tá com o coração gelado e caixota apimentada Tá pegando fogo É o Sete Belo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau